O que eu puder é o meu sonho 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 Israel 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 Meu melhor para te ver, sempre na frente, irai onde o coração me vai, e sempre saio para mim. Oração que você não quer, sempre na frente, irai onde o coração me vai, e sempre saio para mim. Oração que você não quer, sempre saio para mim, sempre saio para mim. E o nosso capital, Adrián Estilo! Adrián Estilo! Adrián Estilo! Resultado! Sporting! Com escudo! Sporting! Com escudo! Sporting! Com escudo! Com escudo! Farei o meu melhor Para te ver Sempre na frente Irei onde o coração Me levar E sem receio Farei o que puder Pelo meu esporte E todo mundo sabe que O teu amor Eu sou doente Então farei Então farei O meu melhor Para te ver Sempre na frente E eu farei O que puder Pelo meu esporte Pelo meu esporte Pelo meu esporte Eu sou doente Eu vou tudo Ficou 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 Amém.